O cenário político em Portugal é marcado por uma aparente epidemia de corrupção e desfaçatez ética, visivelmente personificada na conduta de figuras proeminentes das elites, incluindo o doutor Nuno Rebelo de Sousa. A aparente rede de influências e favorecimentos ilícitos, conforme detalhado nas comunicações trocadas, revelam modos ao Prandi que é chocante não apenas pelo seu descaramento, mas pela sua impunidade aparente. O doutor Sousa, ao que parece, encontra-se imerso em controvérsias que refletem mal não apenas em sua pessoa, mas lançam sombras sobre a integridade da Presidência da República, por extensão, sobre toda a estrutura governamental de Portugal. Os imagens mencionados sugerem manipulações escandalosas, com pedidos para acelerar processos médicos e tratar de assuntos pessoais usando canais oficiais, desviando-os de suas funções legítimas e essenciais. Esta situação, longe de ser um caso isolado, aponta para um padrão preocupante de abuso de poder, onde as posições de autoridade são exploradas para benefício pessoal ou de um círculo íntimo, em detrimento do público geral. A falta de respostas convincentes, a recusa em esclarecer as circunstâncias ou mesmo em pedir desculpas, exacervam a situação, tornando-a uma representação grotesca de falta de responsabilidade e transparência. É lamentável que, em vez de servir ao povo, figuras como o doutor Sousa pareçam estar comprometidas em servir a si mesmas e a seus interesses privados. Este episódio não apenas mina a confiança pública nas instituições, mas também lança um longo e sombrio véu sobre a política portuguesa, sugerindo que a corrupção e a falta de ética não são aberrações, mas práticas enraizadas que desafiam as expectativas de integridade e justiça em uma democracia moderna. Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutor Nuno Revolta de Sousa, cumprimento. Gostava-lhe de perguntar, antes de iniciar um rol de questões que serão mais de considerações, uma vez que pretendo não responder, gostava-lhe de perguntar, pelo menos, se perante Portugal hoje, porque está também perante Portugal, gostava-lhe de perguntar se tem noção de que criou para o Presidente da República um dos maiores problemas que alguma vez a República viveu em relação a um Presidente da República que fica sob suspeita. E gostava-lhe de perguntar se tem a consciência de que a sua atitude, e refirmo especificamente à sua, criou um enorme problema na imagem de Portugal e, sobretudo, na perceção que os portugueses têm do Presidente da República, mas também do Governo. E que é o doutor Nuno Revolta de Sousa, que está no epicentro deste enorme problema para os nossos órgãos de soberania. Hoje, como está perante um outro órgão de soberania, a Assembleia da República, gostava que pudesse ter essa palavra, não é tanto connosco, é com os portugueses mesmo. Se acha que se tem noção disso, e se não devia, pelo menos, não respondendo a mais nada, dizer, desculpem. Desculpem pelo que fiz, e eu vou-vos dar uma razão para aquilo que aconteceu. Bom dia, Sr. Deputado, pelas razões referidas, não respondo. Muito obrigado, doutor Nuno Rebelo de Sousa. Refiro-lhe diretamente, porquê? Porque hoje o doutor Nuno Rebelo de Sousa é o rosto do que é uma cunha em Portugal. Num dos e-mails que temos aqui, seu diz, não há nada que se possa fazer para acelerar a análise e o processo? Alguém entrará em contato com os pais? São palavras suas. Num e-mail que temos de 24 de outubro de 2019. Isto em matéria de saúde, a que tantos portugueses falham. O doutor Nuno Rebelo de Sousa diz, não há nada que se possa fazer para acelerar o processo, mas diz mais. A 29 de outubro, diz, segue um assunto que o meu pai passou à doutora Maria João Ruel. Tem noção que ao escrever isto que eu estou a ler agora, está a implicar o Presidente da República do nosso país, do país de todos, ao dizer que o seu pai, que penso que é Marcelo Rebelo de Sousa, passou à assessora o assunto que você lhe transmitiu e que está agora a ser investigado. Porque o e-mail não diz que você passou, diz, segue um assunto que o meu pai, que o doutor Nuno Rebelo de Sousa passou, diz, segue um assunto que o meu pai, o Presidente da República, passou à doutora Maria João Ruel. Tem noção do impacto que isto pode ter para o Presidente da República e do problema que está a criar aos órgãos de soberania portugueses com essa atitude de não dizer nada quando nós temos aqui à nossa frente os elementos que são da sua autoria. Doutor Nuno Rebelo de Sousa, se quiser responder ao Sr. Deputado, tem a palavra. Com certeza, pelas razões que referi, não respondo. Doutor Nuno Rebelo de Sousa, a 21 de Outubro de 2019, há um e-mail que vai para si, que vai de Maria João Ruela da Presidência da República e diz, o Presidente pediu-me para ver a situação das gêmeas. Não é um outro cidadão qualquer, é o Presidente da República. Pediu-me para ver a situação das gêmeas. Isto está disponível à lá comissão toda, é uma vergonha para Portugal, honestamente, mas está o doutor Nuno Rebelo de Sousa no epicentro, porque o e-mail vai dirigido a si e há uma assessora que reconhece que lhe foi pedido para ver isto e que lhe foi pedido pelo Presidente da República. No outro, o doutor Nuno Rebelo de Sousa, a quem diz não conhecer as pessoas, diz que as gêmeas estão com nove meses e pioram a cada dia, mas depois diz o que acha que posso dizer aos senhores? Ora, se não os conhece, como é que lhes pode dizer alguma coisa? É estar a fazer de nós tontos e não pode fazer de nós tontos, não pode fazer deste Parlamento tonto. São palavras suas, não são minhas, nem de mais ninguém, são suas, o que eu estou a ler é tudo seu. Como é que pode vir a doutora Daniela Martins a esta comissão dizer que não o conhece? Como é que o doutor Nuno Rebelo de Sousa pode olhar para o país de olhos e dizer que não o conhece e dizer aqui o que posso dizer aos senhores, aos senhores, aos pais dela? Quer dizer, é um bocadinho de última decência para com o Parlamento e para com Portugal. Mas se mesmo assim insistir em que isto nada interessa, que não são palavras suas, mesmo implicando o órgão do Governo do país, eu vou-lhe dizer um ainda mais grave, que vai da Casa Civil da Presidência no seguimento do seu contacto e que diz isto, depois de ter sido negado que tinha havido contacto, Nuno, e penso que Nuno será o doutor Nuno Rebelo de Sousa, depois de termos contactado ao hospital, termos quem? A Presidência da República. Isto é de uma gravidade enorme e eu, honestamente, olho para si aí, olhar para nós, nós também estamos a olhar para si, e ao ler isto, e eu selecionei isto porque isto é especialmente grave, custa-me que não tenha uma palavra para nos dar de justificação. Eu não lhe estou a pedir que se refira a factos de autoincriminação. Agora, repare, ó doutor Nuno, é inegável que pediu ao Presidente da República, é inegável que a Presidência da República fez alguma coisa senão não dizia Nuno, depois de termos contactado o hospital. Quer dizer, isto não foi inventado, isto não foi montado, isto está aqui e isto merece uma resposta. Ao não dizer nada, está a deixar que os órgãos de soberania portugueses fiquem ainda mais na lama, fiquem ainda mais sob suspeita, sendo que é o doutor Nuno que está no epicentro desta suspeita. E, portanto, desculpe lá, eu tinha que lhe ler isto, porque isto é a contradição absoluta de tudo que nos foi dito até agora, do que o doutor Nuno nos disse, ou que fez-se tornar público, do que o Presidente da República nos disse, e inclusivamente mete o Governo, porque há um e-mail que diz que já fizeram chegar ao Governo este processo. Ora, nenhum outro processo funciona assim, excepto este. Porquê? Porque teve o doutor Nuno Rebelo de Sousa a interferir. E mesmo assim está perante o país sem dizer nada. E diz que não vai dizer absolutamente nada. Bom, ficará na sua consciência. Eu queria lhe ainda alertar para duas ou três coisas que me parecem ser graves, se for verdade aquilo que foi publicado em relação ao seu depoimento às autoridades judiciais portuguesas e que foi tornado público. Obviamente, diz que apenas fez o contacto no âmbito da Câmara de Comércio. Hoje sabemos que isso não é verdade porque foi por um e-mail pessoal e tratou o Presidente da República por o pai. Isso já foi referido, não vou voltar a isso. Também diz que está 100% focado na obtenção da nacionalidade das gêmeas, o que também é contraditório com o que disse. Mas eu gostava de o alertar para isto. Para além de ter perguntado se não há nada que se possa fazer para acelerar o processo, é um e-mail seu, da sua autoria, diz que a burocracia em Portugal é grande. Oh, doutor, não disse, tem toda a razão. Mas sabe, é grande para todos. É grande para todos os que nos estão a ver. Não é só para si, nem para os seus amigos, nem para aqueles que o rodeiam. A burocracia em Portugal é um inferno para nós todos. Ora, como é que está perante nós a dizer, perguntou isto, pode-nos ajudar, pai, Pai Presidente da República, é que a burocracia em Portugal é muito grande, mas mesmo assim não diz nada. E quem está a ver, obviamente, fará o seu julgamento, eu sei que talvez não esteja preocupado com isso, mas eu, se estivesse no seu lugar, pelo menos dizia alguma coisa. Olha o que eu quis dizer com isso, foi isso, ou esse e-mail não é meu, ou eu nunca me referi sequer a essa circunstância, ou só estava a tentar ajudar, como foi dito aqui há bocado. Agora, assim é que não pode ser, porque honestamente, isto que temos aqui é uma teia diabólica para os órgãos de soberania portugueses. E é uma teia diabólica para si, mas que tem a condição de arruído e por isso tem certos direitos, mas enquanto se protege nos seus direitos, está a enterrar os órgãos de soberania portugueses todos que não têm os mesmos direitos e que terão que vir aqui responder. E é isso que é incompreensível para alguém que está com tanta contradição. Eu ainda tenho um minuto e gostava de lhe perguntar isto. Quando acontece a reunião com o Dr. Lacerda Salles, em que aparentemente não era para falar disto, mas o Dr. Lacerda Salles diz, cito, que lhe pediu uma reunião que se realizou a 7 de novembro para lhe falar do caso das gêmeas, é o que diz o próprio Dr. Lacerda Salles ao Expresso, diz que lhe queria falar do caso das gêmeas, o Dr. Nuno diz que nunca lhe falou sobre isso, nem nunca quis falar sobre isso, é impossível que isto continue assim nestes termos, parece que estamos perante um grupo de pessoas que nunca se viu, nunca se ouviu e a fazer o Parlamento parvo, honestamente, peço desculpa pelo uso da expressão, mas ao Ministério Público, no documento judicial enviado pelo Ministério Público, diz que contactou Lacerda Salles para agendar uma reunião relativamente ao assunto das gêmeas. Oh Dr. Nuno Rebossos, em que é que fica? Diz-se uma coisa em público, diz-se uma coisa ao Ministério Público, o Dr. Lacerda Salles diz outra coisa, honestamente, eu estou-lhe a dizer só situações suas, que é para se perceber que nós não estamos a inventar nada, que isto não é nenhuma perseguição, é apenas a contradição perante um país que gostava de ter algumas explicações, vou-lhe dizer outra. Diz que, a partir daquele momento, nunca mais fez nenhum outro, nunca nenhum outro contacto passou por Nuno Rebelo de Sousa, porém, em 17 de dezembro de 2019, há um e-mail de Daniela Martins para a sua companheira, para a Dra. Juliana Drummond, dirigida a Lacerda Salles, sobre este mesmo caso. O que eu quero alertar é isto, nós temos esta documentação connosco, há documentação que ainda não temos, há uma coisa que me parece evidente ao dia de hoje, é que a maior parte dos que estão a ser inquiridos nos estão a mentir, mas que, sobretudo, do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, com a atitude que tem tido, não está a contribuir para a verdade. Mas eu fico com uma certeza hoje, desculpe dizer-lhe aqui, mas eu vou-lhe dizer aqui, há mesmo. Eu fico com uma certeza, fico com a certeza que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa é o pivô principal, é o pivô principal, de um processo que se moveu ilicitamente em Portugal, envolvendo outros órgãos de soberania, para contornar a lei portuguesa e para dar a alguém, benefício indivíduo, à saúde. E, honestamente, perante os e-mails que aqui temos, eu fico ainda com mais certeza de que foi isso que aconteceu. E, obviamente, vou terminar, Sr. Presidente, sei que o meu tempo está a acabar, obviamente, a sua relação com a Dra. Daniela Martins provavelmente não será esclarecida, com a nacionalidade também não, ou mesmo com o Dr. José Magno. Mas nem a questão da seguradora, que ainda agora o Deputado João Paulo Correia colocou, e que podia ao menos dar-nos uma pista de verdade, se nega a esclarecer. Portanto, esta Comissão de Inquérito, legitimamente, poderá pensar e ficar com a suspeita de que, de facto, moveu processos ilegítimos nos órgãos de soberania portugueses e que, pior, usa os seus direitos hoje para se proteger, mas está a enterrar até ao fim os órgãos de soberania portugueses. Este também é um órgão de soberania português, a Assembleia da República. E hoje fomos muito, muito destratados da sua parte. Obrigado.